Igreja conservadora... Então eu cresci nesse mood, nesse ambiente, o tempo inteiro. Então eu era muito envolvida na igreja, eu era muito envolvida nas células. Então, na igreja que eu participava, era uma parada que acontecia com muita naturalidade. Você entrar na igreja, você ir pro encontro e você se envolver na igreja, você ser líder de célula, você é líder em treinamento, aí você é líder de célula, aí depois você se torna discipulador, que é líder dos líderes. Aí depois você se torna, eventualmente você pode decidir. Aí você vai ser pastor ou pastora, ou, sei lá, ministra de louvor, ou profeta, aquela coisa toda, né? Que falam que deve ser as profissões... Caramba, tem toda uma... Não sei como é que é. Uma hierarquia da igreja. É, e eu não conseguia me ver, eu sempre tive um problema em me ver nas quatro paredes, assim. Eu sempre tive um problema em me limitar. Sempre tive um problema muito grande, talvez por crescer sendo limitada. E eu sentia que as coisas que eu queria e me identificava, eram muito distantes do que eu realmente podia. Do que eu achava que podia. Então, assim, toda essa minha experiência, em toda a minha infância e adolescência, eu acreditava que gostar de menino era errado. Então, pra gostar de menino, eu tinha que ser homem. Eu queria ser homem. Quando eu era adolescente. Quando eu era menor, assim. Acho que antes um pouco de ter... Até um pouco antes de ter 13, 14 anos, porque eu já tava um pouco mais consciente. Eu já sabia. Você já sentia... Com 15 anos, eu já sabia. Você já sabia e não sabia nominar ainda? Exato. Era uma coisa meio... Na minha infância, era uma coisa meio assim. Abstrata. Era meio abstrata, porque eu sabia... Eu pensava muito em meninas. Era uma coisa que me chamava muito a atenção. Só que os homens já tinham informação de que não podia. Então, era tudo muito confuso. Você sentia, mesmo criança, a diferença da amizade, eu quero dizer assim, sabe? Porque normalmente, quando a gente é criança, o que acontece entre meninas e meninos é ter briga. A gente odeia os meninos. As meninas odeiam os meninos. Estou tentando lembrar de meninos que eu... Odeiam as meninas. Porque meio que tem uma atração ali que a gente esconde na briga. Aí depois que passa lá pro sexto ano, pra quinta série, aí começa... Aí começa o trelelê. Mas antes... É que eu acho que eu escondia muito bem, assim, de mim mesmo. Porque eu acho que as pessoas que me viam, assim, elas sabiam, de alguma forma, assim. Até quando a gente fala de estereótipo, assim, é uma coisa que fica meio que subentendida. Porque, como eu falei, eu achava que eu precisava ser homem. Então, ainda mais naquela época, o conceito de masculino e feminino ainda era mais do que hoje. Que a gente tá tentando... Obrigada, Bruninha. Comidinha.